Você vai aprender física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Um bloco viajando com uma determinada velocidade choca-se inelasticamente com outro bloco de mesma massa inicialmente em repouso. A razão entre a energia cinética do conjunto antes e depois do choque vale... A questão fala de uma colisão perfeitamente inelástica onde um corpo de massa M colide com outro corpo de massa também M. Diz que o primeiro corpo vem com uma certa velocidade que eu vou botar aqui para a direita V e que o outro corpo está parado, zero metros por segundo. Ambos com massa M. Depois que um colide no outro... Olha aqui essa fumacinha da colisão... Bum! Os dois passam a ter movimento junto. Então, eu tenho uma massa 2M agora que vai ter uma certa velocidade, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de X. Aí, a pergunta é, quanto é a razão entre a energia cinética do conjunto antes... Energia cinética antes sobre a energia cinética depois? Essa é a pergunta. Bom, como é do conjunto, a energia cinética antes vai ser igual à energia cinética do corpo 1 mais a energia cinética do corpo 2. Só que o corpo 2 está em repouso. Isso significa que sua energia cinética é zero. Então, eu tenho a energia cinética do conjunto antes da colisão sendo igual à massa do corpo 1, M, vezes a velocidade que ele tem ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, essa é a minha primeira informação. A energia cinética depois, como os dois corpos estão juntos, eu posso imaginá-los como um corpo só de massa 2M. Então, vai ser igual à... Energia cinética depois vai ser igual à massa do conjunto, que é 2M, vezes o valor da velocidade, que aqui é X e vai estar ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 2 multiplicando em cima, 2 dividindo, eu posso simplesmente escrever isso como M vezes X ao quadrado. Pronto. Achei aqui o que eu vou relacionar. Eu vou ter, então, que a energia cinética de antes sobre a energia cinética depois é igual a M sobre 2 vezes V ao quadrado sobre M vezes X ao quadrado. Eu posso, então, escrever, já que é uma divisão de frações, repetir a primeira, M vezes X ao quadrado sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda, M vezes X ao quadrado. M multiplicando em cima e M multiplicando embaixo, eu posso simplificar. E eu fico, então, que essa razão corresponde a V ao quadrado dividido por 2X ao quadrado. Só que, para terminar essa questão, eu vou precisar encontrar qual o valor de X. E aí, eu preciso lembrar que, numa colisão, seja ela elástica ou inelástica, a quantidade de movimento, o momento linear do sistema se mantém. Então, eu posso fazer a quantidade total antes igual a quantidade total depois. Depois, eu tenho duas massas com uma velocidade X. Antes, eu tinha uma massa com velocidade V. Perceba que, aqui, olha só, M pode ir embora com M. E eu tenho que V é igual a 2 vezes X. Eu posso usar isso aqui. Eu tenho, então, que a energia cinética depois sobre a energia cinética antes é igual, no lugar de V, V vale 2X. Então, eu posso escrever 2X e colocar isso aqui ao quadrado. E tudo isso, que é V ao quadrado, está dividido por 2X. Só que aqui só o X está ao quadrado, o 2 não. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado, que é 4, vezes X ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes X ao quadrado. X ao quadrado dividido por X ao quadrado é 1. 4 dividido por 2 dá 2. E acabamos de encontrar qual é a razão entre a energia cinética, que eu coloquei antes aqui, mas é, na verdade, antes sobre depois, ela dá igual a 2. E a alternativa que diz isso para a gente é a letra D. Veja que ele pediu antes, depois. Depois de uma colisão inelástica, a energia sempre diminui. É por isso que antes tem mais do que depois. Antes tinha o dobro da energia. Ou seja, nessa colisão, 50% da energia cinética se perdeu. Tranquilo? Tranquilo?